Rodrigo Muniz vem se destacando demais no Fulham, ele não para de cravar na Premier League. O jovem atacante brasileiro Rodrigo Muniz está deixando sua marca na Premier League com o Fulham e seu desempenho é nada menos que impressionante. O ex-Flamengo rapidamente se estabelecendo como uma peça-chave na equipe londrina. Com sete gols marcados nos últimos sete jogos, Muniz não apenas está contribuindo consistentemente para o sucesso do Fulham, mas também está se destacando como o artilheiro da equipe nesta temporada. Seu estilo de jogo dinâmico e habilidades técnicas tem sido uma lufada de ar fresco para os torcedores do Fulham, que agora o veem como uma verdadeira referência dentro de campo.